Marconi lidera todas as pesquisas e Iris mostra o seu desespero. Iris usou seu último programa eleitoral para fazer falsas acusações que já foram esclarecidas para o povo goiano. Marconi abriu voluntariamente todos os seus sigilos, bancário e telefônico. Já Iris entrou na justiça para impedir a abertura do seu sigilo bancário. O que Iris tem a esconder? Desde o início desta campanha, Marconi se dispôs a debater ideias e propostas para o futuro de Goiás. E espera que os seus adversários façam o mesmo, sem demagogia, para o bem de todos os goianos. Pense nisso. Eu acredito em oportunidade para todos. O Goiás que eu acredito é da mulher goiana. Eu acredito em sustentabilidade. O Goiás que eu acredito é da igualdade de oportunidades. Eu acredito em Goiás. Eu acredito. O Goiás que eu acredito é o do desenvolvimento para todos. Em todo canto tem uma obra. Eu acredito no crescimento de Goiás. Eu acredito na educação. O Goiás que eu acredito é o Goiás do respeito. Eu acredito na saúde. Eu acredito em uma escola em tempo integral. Eu acredito no sol de Goiás. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito, eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. Eu acredito. O Hoje. Na reta final, todos vão pra cima de Marconi. O Popular. Adversários se aliam e Marconi divulga ações de seu governo. No debate eleitoral realizado pelo Jornal Popular, o primeiro encontro frente a frente desta campanha ficou claro que os adversários de Marconi não têm o que dizer. Eles usam números inconsistentes, não conhecem a realidade de Goiás e do governo. Todos se uniram contra Marconi em vez de apresentar propostas. Mas Marconi mostrou que seu trabalho é consistente, de longo prazo, feito para ficar, feito para o futuro. A aliança PMDB-PT já administra Goiânia há 14 anos. E vocês sabem como é que está a situação da administração em Goiânia agora. Esse diálogo, esses discursos são importantes para que o internauta, o leitor, possam perceber o quanto nesses debates fazem discursos, promessas, demagogia, dissociado da realidade. Nós estamos transformando Goiás em um grande canteiro de obras. A nossa credibilidade está nas últimas pesquisas. Marconi tem 50% de aprovação, segundo o IBOP. Na pesquisa Grupon, sua aprovação é de 60,2%. E na pesquisa Verità, é de 67,9%. Os adversários atuaram articulados para negar as conquistas de Goiás nos últimos anos. Eles mostraram que desconhecem a realidade do governo. A saúde, que hoje é um blefe, o que estão falando da saúde. O candidato chama de blefe o que os goianos aplaudem. Uma pesquisa SERPs, divulgada pelo jornal O Popular, mostra que os hospitais do Estado têm 90,7% de aprovação média. Não adianta fazer Credex, o prédio, se não tem o apoio realmente para aquelas pessoas, para aquelas associações que realmente fazem a diferença. O candidato ignora que o governo Marconi tem convênio com 126 comunidades terapêuticas de Goiás. Uma delas, a Associação Comunidade Luz da Vida, venceu a licitação pública e foi escolhida para dirigir o Credex de Aparecida. O povo está amedrontado. Faça uma pesquisa junto à população. Até as propriedades rurais estão sendo assaltadas a todo momento. O crime em Goiás é enfrentado com firmeza. A política de segurança de Marconi tem resultados melhores que a do adversário. Em 1994, no governo Iris, a taxa de homicídios era de 35,1 para cada 100 mil habitantes. Com Marconi, ela caiu para 26,3. Mas foi no tema da saúde que ficou bem claro quem governa a sério e quem faz o contrário do que promete. A minha pergunta ao senhor é qual o seu programa, qual a sua proposta para a saúde? Como governador, nós vamos construir hospital regional em todas as regiões de Goiás. No governo do senhor e do seu sucessor, o HGG ficou oito anos fechado. Oito anos fechado. Nós tivemos um descaso. A regionalização acabou nos governos do PMDB. Me conte qual hospital grande o senhor construiu em Goiânia nos seus mandatos. Olha, nós construímos mais de 40 hospitais pequenos. Onde, candidato? Segundo a potencialidade do Estado naquela época. Goiás sabe. Como governador, Iris Resende não construiu um único hospital no Estado. O debate do Popular resume a campanha deste ano. De um lado, candidatos que desconhecem o governo de Goiás e têm propostas irrealistas. Do outro, a serenidade e a competência de Marconi Perillo. Nós sabemos que os problemas de Goiás não estão todos resolvidos. Que há problemas com os postos de saúde. Que ainda existem escolas que necessitam de mais equipamentos. Que o esgoto ainda não chegou a todas as cidades goianas. Mas todos sabem também que Goiás é hoje um Estado em franco processo de desenvolvimento. E que trabalhamos com muito vigor. Com gestão estratégica e foco nos melhores resultados para toda a nossa população. O povo não aceita mais soluções mágicas, promessas demagógicas, inviáveis e eleitoreiras. Feitas sem nenhuma credibilidade ou responsabilidade. O eleitor, felizmente, amadureceu muito e se mostra cada vez mais exigente. E com toda a razão. O que se deseja são governos que apresentem os melhores resultados. Resultados concretos. E é isso que vemos em Goiás nos últimos anos. Um avanço acima da média nacional. Só nessa semana recebemos excelentes notícias publicadas pelos melhores jornais do Brasil inteiro. Sobre as conquistas obtidas por nós. Pela nossa gente. Pelo nosso Estado. Negar isso, como fazem os nossos adversários, é uma ameaça a tudo que vem sendo conquistado. A duras penas. Com muito serviço. Muito trabalho. E com a dedicação de todos nós. Goiás cresce 2,1% no primeiro semestre. Goiás segue gerando empregos acima da média nacional. Faturamento do setor de serviços cresce 10,2%. Exportações. Saldo acumulado é o maior da série histórica em Goiás. UEG avança 40 posições em ranking universitário. Goiás em primeiro no ensino médio. Marconi amplia a liderança a cada pesquisa. Serpes, Jornal ou Popular. Marconi 39,3%. Iris 25,1%. Marconi 14,2 pontos à frente. Fortior e SBT. Marconi agora tem 41%. Iris 26%. São 15 pontos de vantagem. Goiás não quer parar. Vote Marconi 45. procurador 55. Música E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.